A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículo 7 a 11 Naquele tempo João pregava dizendo depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias, eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem querer. É bonito que o Pai do céu intervém para dizer a sua palavra, para atestar. Jesus Cristo é o Filho amado e o Pai diz a ele, tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem querer. No Evangelho de São Marcos haverá uma segunda vez lá na transfiguração que Jesus e os outros Evangelhos também narram o mesmo. que a voz do Pai vai aparecer para proclamar que Jesus é o Filho amado e nele está todo o amor do Pai. O Espírito Santo se manifesta em forma de pomba. O que me deixa positivamente intrigado com este Evangelho é a atenção que Deus dá à humanidade. Deus é Deus e, no entanto, Ele cerca de carinho e, vamos dizer, de provas. Deus é como quem se assenta à mesa conosco para dizer, agora eu vou provar quem eu sou. Deus nem precisa fazer isso porque Ele é Todo-Poderoso. No entanto, Ele se inclina, Ele se abaixa, entra no nosso coração, usa a nossa linguagem, trata as coisas como nós sabemos tratar, para que nós acolhamos o Seu Filho e assim demos a nossa resposta ao mistério de salvação e de graça que nele se encontra, porque toda a plenitude, toda a vida verdadeira está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele faz com que nós tenhamos esta plenitude do Espírito e experimentemos a graça para acolhê-la em nós, para dela darmos testemunho a todas as outras pessoas. Que nós saibamos viver este encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.